Vamos pra praia então, o Divino Rufino tá por lá, ele, Sidney Almeida, vulgo, Sidoca. O movimento aí, fim de tarde, como é que tá, Divinão? E como é que foi durante o dia? Fala comigo! Branquim, meu querido, boa noite pra você e pra todo mundo que tá ligado no Cidade Alerta. Mais um dia que se vai aqui na Praia do Cavalo, na nossa querida Aruanã. O sol já se pôs, mas olha só como o céu ficou, belíssimo, com esses tons aí de laranja, azul, esse degradê que é coisa de Deus, não tenho dúvida disso. Branquim, sabe aquele clima de fim de festa, que o povo vai indo embora, vai recolhendo as coisas? Aqui tá mais ou menos assim, viu? Vou pedir pro Sidney Almeida fazer um giro aí na câmera, pra mostrar antes de chegar, ó, aquele pessoal lá, ó, tá jantando, chamou a gente pra comer frango ao molho. Mas antes, o Sidney vai mostrar aqui, ó, que o nosso palco da Arena Record já tá montado. São dois palcos da Record, um deles aqui na Praia do Cavalo, já tá ganhando forma, a estrutura já foi levantada, o trabalho continua amanhã. Branquim, quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda na lata. Você já comeu quenga? Que que é isso, Dudu? Ô, Dudu, me ajuda aqui, oi. Ficou doido? Ué, ficou doido? Esse povo da Goiabeira não é certo da cabeça, não. Comeu o quê? Quenga, Branquim. Não, sai fora, ô, 6 e... 6 e 16. Me tira dessa aí, Divinão. Nunca comeu? Não. Nunca comeu quenga doce, famosa lá no Nordeste? Não. É um doce feito de coco, é coco caramelizado, é uma delícia, meu irmão. Tem uns menininhos vendendo isso aqui, aqui na praia, tá vendendo igual água, isso aqui é maravilhoso, eu fui comendo um ontem, eu comprei ontem, fui comer só um antes da janta, comi o negócio inteiro. Isso aqui é a sobremesa, daqui a pouquinho, viu, eu vou comer, porque antes tem a janta e eu cheguei ali pra perguntar, de onde vocês são? Branquim, de onde que eles são, quando eu perguntei, de onde eles são? Goiabeira, ou é de Trindade? Duas, uma. Goiabeira! Só tem Goiabeira, que eu não... Ah, tá de barbelada, rapaz. É que nem eu falei, se você balançar uma barraca dessa aqui, ó, cai umas 60 pessoas lá de Umas. Meu amigo, boa noite, você tá ao vivo no Cidade Alerta e eu vim mostrar a janta que você preparou aqui. Boa noite, é um prazer receber vocês aqui. Tamo aqui com o pessoal de Umas, Caldazinha, Parauna, pessoal aqui dos Balestra. Aqui tamo fazendo a janta agora, né, terminamos agora aqui um frango caipira na praia. Nossa, a canela de arroz ficou só a rapa. Só a saudade, só a saudade, eu acho que ficou bom, né? Cozinheiro acertou a mão, eu acho que ficou bom, porque sobrou só os rastelos aqui, gente. É o canela amarela legítimo mesmo do Goiânia, viu? E agora... Esse pezinho aí é bom também. Tá bom demais da conta, vamos jantar agora, né, e descer pra cidade, amanhã tamo de volta aqui. Vai deixar a tenda aí, porque amanhã tem mais freio. Vamos recolher o lixo, né, preservar o meio ambiente, tamo todo ano aqui, e toda vez é de jeito aqui. Sempre nós fazemos um frango caipira, um torresmo frito aqui, de jeito. E nosso acampamento aqui é os amigos, pessoal da polícia militar, pessoal dos Balestra, Ricardo Balestra aqui, pessoal da Equatorial também, em Goiás, tamo aqui também ajudando na energia. Amanhã tem mais festa então, amanhã eu volto mais cedo pra jantar. Beleza. Pra virar tempo da janta. Valeu, viu, turma? Branquinho, e tem gente que vai ficar por aqui, viu? Tem gente que não vai embora não, aquela turma ali, ó, tá acampada aqui. É a turma de Aparecida de Goiânia. Tão com barraca aqui, ó, barraquinha, tão jogando ali um baralhinho, já tão preparando ali pra dormir. Essa turma aqui é de Aparecida, né? Tão jogando uma cachetinha ali, ó. E a filhotinha aqui é a Marina, tudo bem? Tudo bem. Tão aqui desde quinta-feira, sem energia, sem contato com o povo da cidade, como é que tá sendo? Maravilhoso. A gente vai embora, tá triste já, viu? Já tá sentindo saudade. Nossa senhora, já dá uma perda no coração. E você, gatinha, tá gostando do Rio? Gracinha, ó. Quem que é esse maluco? Branquinho, devolvo aí pra você, o clima aqui tá bacana. Demais, e agora eu vou comer minha quenga, viu? Vai lá, Divinão, Divino Rufino, comendo quenga, uma hora dessa, moça. Valeu, Divino, valeu, meu irmão.